Música Boa noite. Ele tem passagens pelo curso de letras, pela filosofia, mas o que foi para valer? Fez o curso e mergulhou no mundo das artes plásticas. Hoje ele está como diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul e como curador-chefe da 10ª Bienal do Mercosul. É com ele, com Galdêncio Fidelis, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Ele nasceu no interior de Gravataí. Ele, eu já disse, passou por letras, etc. Cursou o Ateliê Livre da Prefeitura e no que se formou no Instituto de Artes da URGS, ele foi convidado a dirigir o Instituto Estadual de Artes Visuais. Ele também criou e dirigiu o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, aquele museu que fica lá na Casa Mário Quintana, chama Chico Stockinger, isso, né? Ele fez mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Quando voltou dos Estados Unidos, ele passou a desenvolver um projeto de curadoria da Fundação Iberê Camargo. E o sucesso foi tal que ele foi convidado para dirigir o Museu de Arte do Estado do Rio Grande do Sul. Isso aconteceu em 2011. Bom, ele fez coisas e mais coisas ele vai contar depois. Ele tem publicado artigos, ele tem feito catálogos, editado catálogos. Ele tem dois livros publicados, vamos ver se eu descubro o nome deles aqui. Tem um. Dilemas da Matéria, Procedimento, Permanência e Conservação em Arte Contemporânea. E ainda, uma história concisa da Bienal do Mercosul. Ele foi curador adjunto da 5ª Bienal do Mercosul e está atualmente, como eu disse, como curador-chefe da 10ª Bienal, que tem como título Mensagens de uma Nova América. Além disso, ele é membro do Conselho Consultivo do Patrimônio Museológico Brasileiro, do Instituto Brasileiro de Museus do Governo Federal, e ainda membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte. Tudo bem, Gaudêncio? Tudo ótimo, Ivete. Muito obrigado por me ter aqui nesse momento. Muito obrigado por estares aqui nesse momento, falando com os nossos telespectadores e falando um pouquinho do Margs, que está terminando a tua administração. Como é que foi? Olha, foi fantástico. Eu me sinto muito honrado por ter tido a oportunidade de dirigir o Margs. Acho que a gente sabe que o Margs é uma das maiores instituições do Estado. Na verdade, na área de arte, a instituição mais importante. E foi uma aventura institucional e intelectual de ter tido essa chance e uma honra também. Mas tiver os problemas que eu sei. Dirigir uma instituição é uma tarefa muito árdua. E acho também que o projeto que a gente tinha para o Margs e que eu acredito que a gente tenha executado 99% do que a gente se propôs, era muito ambicioso. Portanto, não é fácil. Eu acho que o processo institucional é um processo complexo. E ele envolve, não necessariamente, como muitas pessoas acreditam, o estabelecimento de consenso, mas também de divergências, da expressão de outras opiniões, mas também de uma condução de um determinado raciocínio que permita que a gente consiga inovar, introduzir algumas questões que são fundamentais para o campo institucional e construir também uma história que seja relevante para a produção de conhecimento na área de artes plásticas, na área de artes visuais, história da arte, enfim. Eu acho que isso é, portanto, um caminho turbulento, um caminho difícil, mas, ao mesmo tempo, eu acredito, pelo que eu posso ver, que a gente sai da direção do Margs com um apoio muito grande da comunidade artística e que celebrou, de certa forma, a nossa gestão e eu acho que foi muito, muito importante. É, tu sais com aplausos e com críticas, evidente, sempre tem o crítico, como tu disseste. Agora, a gente tem... Eu posso falar das críticas também, inclusive, elas são muito interessantes porque elas demonstram que, talvez, essas manifestações críticas sejam, em alguns casos, a gente não é uma unanimidade, mas, em alguns casos, a demonstração de que o que a gente fez talvez também estivesse certo. O teu balanço, como é que é? Saldo é positivo? Eu me sinto profundamente feliz. Eu acho que nós conseguimos, no museu, fazer um trabalho tão excepcional. Agora, ele tinha um teor, como eu te disse, intelectualmente ambicioso para o museu, sobre vários pontos de vista, de não só dar condições para o museu de se tornar uma instituição, vamos dizer assim, nas mesmas condições com os grandes museus nacionais, com seus pares nacionais. E eu considero alguns exemplos fundamentais, como a Pnecoteca de São Paulo, que, na minha opinião, é um dos grandes museus do país, o próprio Museu de Arte Moderna de São Paulo, e agora o Museu de Arte do Rio, que eu acho que é um museu exemplar. O Margues é um museu que completou 60 anos, tem uma trajetória excepcional, considerável, mas também precisava que se promovesse um determinado avanço nos seus programas. Para criar um lastro, vamos dizer assim, para que, nesses próximos anos, ele se torne realmente um dos grandes museus do país. Ele já é, mas a gente quer que ele suba nessa escala de uma maneira mais rápida. Tu conseguiste alcançar todos os pontos do teu projeto inicial, ou alguma coisa ainda ficou? Todos. Eu, na verdade, quando... Quando eu assumi... Antes de assumir o museu, já ainda no período de transição, quando eu conversava com o secretário sobre o projeto que nós tínhamos para a direção do Margues, eu tinha um projeto muito claro para os quatro anos de administração do museu. Evidentemente que nós não conseguimos realizar todas as exposições que nós pretendíamos realizar por uma série de impedimentos, falta de patrocínio, às vezes, algumas questões de logística, exposições são uma grande engenharia. Mas, em termos dos programas, da infraestrutura que a gente queria colocar no museu, isso tudo foi 99% executado, com certeza. E eu acho que a gente entrega o museu em condições extraordinárias, assim, para o próximo diretor que vem poder, enfim, tocar o museu para frente. Pois tu conseguiste mostrar para a gente, aqui, com esse catálogo, todo o acervo, está digitalizado agora, né? Todo o acervo do museu. Eu acho que um dos grandes projetos que a gente fez no Margues durante esse ano, esses quatro anos, foi fazer uma coisa que o Margues não tinha. O Margues não tinha o seu museu informatizado e digitalizado. Existem ainda poucos museus no país que estão nessa situação, e o Margues agora é um dos muito poucos museus que está com o seu acervo completamente informatizado e digitalizado. E esse é um projeto tão vasto que ele iniciou, ele não envolve simplesmente, por exemplo, o catálogo, que é excepcional, o catálogo geral de obras do Margues é uma publicação excepcional, mas ele é, vamos dizer assim, o testemunho material do que foi esse processo, que envolveu uma correção completa dos dados do acervo do museu das obras, a regulamentação de documentação relativa a essas obras que não estavam, que desde a fundação do museu muitas estavam ainda não regulares, entrada e saída de obras, etc. Nem catalogadas estavam. O museu tem os seus livros tombos, mas havia também uma série de discrepâncias e confusões em relação aos livros tombos que nós corrigimos. A outra questão que é fundamental é que nós, por exemplo, nós instalamos no museu um estúdio fotográfico para ter ideia da dimensão desse projeto durante seis meses para fotografar todas essas, na época, quase 3 mil obras, hoje já 3.500, passando de 3.500, em alta resolução para que tivesse um início de um processo de profissionalização do acervo do Margues. compramos um servidor de alta potência para gerenciar toda essa informação. Nós usamos agora o software Donato, que é utilizado por alguns dos grandes museus do país, como a Pinacoteca, o Museu Nacional de Belas Artes, etc. Então o museu está todo informatizado, o acervo está completamente informatizado. É importante isso porque isso também deu para nós uma clareza do que era a estrutura das coleções, das diversas coleções do Margues. Foram divididos em coleções, o acervo, divididas em coleções. E nos permitiu uma clareza conceitual, inclusive para a gente determinar quais eram as lacunas que o museu possuía. Nós investimos enormemente, de uma maneira agressiva até, no sentido do crescimento do acervo. Houve um crescimento do acervo excepcional, o maior em toda a história do museu, com a aquisição de mais de 750 obras que passaram o acervo do museu. E eu faço uma ressalva sobre isso. 750 adquiridos agora? Desde 2011. Então, você encontraste quantas quando chegaste lá? Nós tínhamos cerca de 2.600, mais ou menos assim, mais ou menos isso. Porque a questão é a seguinte, na hora que se catalogou e se fez esse vasto processo de informatização e catalogação do acervo, é que se identificou exatamente quantas obras o museu tinha. E tu dispunhas desta verba? Esse projeto foi financiado pela Caixa Econômica Federal. E foi fantástico, porque ele nos permitiu compra de equipamentos, nós equipamos o museu com equipamentos de última geração, computadores, scanners de última geração e, como eu te disse, o servidor para poder gerenciar essas imagens. E o próximo passo que ficará para o próximo diretor é que, no futuro, essa informação possa ser colocada a público. Isso envolve outras questões que precisam da segunda fase do projeto. Agora, o Margs tem hoje o seu acervo plenamente informatizado. Tu encontraste o Margs, inclusive com o problema de climatização. Quer dizer, o ar-condicionado estava estragado. E tem um tipo de verba que o podcast falido. Então, assim, sem querer ser tão crítico aos meus antecessores, mas a verdade é que, quando eu peguei o Margs, a infraestrutura física do Margs estava lamentável. Iluminação era péssima, o estado das galerias era muito ruim, nós tínhamos diversos outros problemas estruturais e nós, eu posso te dizer aqui, com toda a franqueza e de uma maneira bem clara, nós resolvemos todos esses problemas. Nós reformamos as galerias, nós trocamos a iluminação por uma iluminação que é considerada quase de última geração. isso foi um trabalho vastíssimo que envolveu muita... Nós passamos, na verdade, esses quatro anos fazendo upgrades na iluminação, reforma elétrica. Nós instalamos um circuito interno de TV novo para o museu. É fundamental que instituições, para elas terem uma rotina museológica adequada, elas tenham todos esses recursos que garantam a segurança e os procedimentos adequados de uma rotina museológica. Nós temos hoje, para a gente ter uma ideia, Ivete, 42 câmeras, 24 horas vigiando o museu, boa parte delas com infravermelho. Nós temos um sistema que grava isso por três meses, o que nos permite localizar qualquer incidente que eventualmente possa acontecer. O Margs não tem, graças aos céus, uma história de vandalismo, mas talvez não tenha justamente porque uma série de procedimentos têm sido tomados. Outra coisa que tu sabe que é muito difícil em instituição pública, nós quase triplicamos o efetivo de seguranças. Quando eu assumi o Margs tinha 10, eu acho, 10 ou 12 seguranças. Hoje nós temos cerca de 30. Eu estou achando. Eu acho que houve um salto, né? Eu acho que tu tiveste a felicidade de encontrar superiores sensíveis às tuas propostas. Porque tu está me falando assim, e aí eu tive que fazer, aí nós investimos, aí nós aplicamos, aí nós contratamos. E tu encontraste receptivos para isso? Eu acredito que houve duas coisas. Houve, evidentemente, uma receptividade do governo, mas houve também uma grande mobilização da minha parte, da equipe que eu montei no museu, para que a gente conseguisse convencer diversos setores da comunidade, patrocinadores, colecionadores, amigos do museu. A própria associação de amigos do museu que desempenha um trabalho excepcional, é uma associação exemplar. O que é que está dirigindo agora? Ilita Patrício é a nossa presidente. Nós tivemos aí o trabalho da Bea Fleck, que antes, agora houve eleição recentemente, e nós temos cerca de quase 500 sócios, que é fundamental para o museu, também porque eles, a associação de amigos é uma interface com a comunidade que é importante. E outros setores também que foram fundamentais. A própria comunidade artística nos apoiou muito em determinados momentos, se engajou no processo do museu. E agora, fora isso, realmente muito trabalho. Nós reformamos, para concluir, essa questão da infraestrutura. Nós reformamos plenamente as galerias. Quem entra no museu hoje nem lembra mais como ele era, como as suas galerias eram em 2011, como a iluminação era. Eu só vejo as pessoas comentarem assim, nossa, a gente fica muito impressionado que é tudo tão iluminado, tudo tão perfeito, tudo tão bem cuidado. E fora isso, a gente tem que enfrentar os problemas cotidianos. Pois é, o que eu estou achando, estou feliz por saber que tu conseguiste respaldo para tudo isso, porque no Museu de Arte Contemporânea, que tu criaste, que tu dirigiste, parece que tu encontraste as mesmas condições, as mesmas facilidades, o encontraste. Quando a gente fundou o Museu de Arte Contemporânea, eu acho que uma das ideias que era muito claro para mim era de que nós precisávamos do Museu de Arte Contemporânea, nós éramos um dos poucos estados que ainda não tinham o Museu de Arte Contemporânea. E eu sempre acredito, eu acredito que a especialização é uma coisa fundamental na nossa área. Então, o Margues, por ser um museu enciclopédico, ele, na verdade, percorre um arco histórico que vai de meados do século XIX até a Contemporaneidade, ele tem uma concentração que não é focalizada, é ampla, ele tem que colecionar um vasto período em que essas obras estão inseridas e isso é bastante complexo. E eu acho que era importante ter um museu, achava que era importante ter um museu, ainda acho, aliás, dedicado exclusivamente à arte contemporânea. Como todos os museus brasileiros, não foi diferente a criação do MAC. O MAC, inclusive alguns museus estrangeiros, eu me reporto muito à situação, por exemplo, do New Museum, que é o Museu de Arte Contemporânea de Nova Iorque, que foi criado pela Marsha Tucker. Ele foi um museu criado dentro da precariedade. Quando você olha hoje, ele é um museu excepcional, com o seu prédio, um prédio maravilhoso. O que não acontece com o nosso museu. E o que não aconteceu com o nosso museu. No início, o museu, eu acho que fez, na minha opinião, uma programação e alavancou uma série de programas que foram muito radicais e que abriram muitas portas, inclusive, para outras instituições, porque a arte contemporânea naquela época era uma coisa muito ainda estranha, o meio, vamos dizer assim. A gente tem que encarar o fato de que o meio era muito provinciano. Então, acho que o museu alavancou muitas coisas, instituiu exposições através de curadoria, que era uma coisa que se falava pouco ou nem se falava aqui no Rio Grande do Sul. e os seus próprios programas, ele criou no olhar das pessoas um outro senso de visualidade. Trouxe para cá também, criou um patrimônio fundamental da produção contemporânea brasileira e do Rio Grande do Sul. O núcleo básico do Margues é um núcleo de acervo, é fantástico, tem obras excepcionais que muitos museus brasileiros invejam. Agora, como a gente sabe, se tratam de instituições, tanto o Margues como o Marx, se tratam de instituições públicas. E elas estão sujeitas aos revéses políticos, de troca de gestão, enfim. Alguns diretores são mais empenhados que outros, outros mais dedicados, outros com vontade política mais forte, mais decisiva. E eu acho que isso certamente reflete nas instituições. Uma coisa que aconteceu durante toda a tua gestão, que surpreendeu, foi o teu trabalho de curadoria. Sim. Eu quero falar sobre isso no próximo segmento, até para saber se tu exerceste o papel de curador todo o tempo ou se tivesse outros curadores dentro do Museu de Arte do Rio Grande. É certo. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Galdêncio Fidelis, que é o diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Os contatos com esse programa podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa arroba pve.com.br ou pelo nosso telefone 32 30 15 68 também no Facebook, primeira pessoa. Fidelis, tu lá pelas tantas começaste a aparecer como o grande curador, aliás, o enlouquecido curador do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Tu ficaste sem curadores? Na verdade, é interessante, muito interessante essa pergunta, Ivete, que tu me fazes, porque é o seguinte, quando nós assumimos o museu, nós quem? Eu sempre digo nós porque eu acho que é eu e a minha equipe, né? Tu levaste a equipe junto e encontraste lá? Não, a gente constituiu a equipe lá, mas assim, eu não sou muito personalista nesse aspecto, eu sempre falo em nós. Mas enfim, quando eu assumi o museu, então, uma das coisas que era evidente no Margs, isso já era claro para mim há de muito tempo, eu preciso te dizer que eu acompanho o Margs desde 83, olha só. e eu sou uma pessoa que eu sou capaz de lembrar as exposições do museu, isso assusta, no início até assustava os funcionários, eu sou capaz de lembrar as exposições do museu daquela época e onde estavam as coisas, por exemplo. E eu quero saber se nesse período tu aplaudiste mais ou criticaste mais? Desde 83? Eu acho que, na verdade, eu não sei, eu sempre observei o Margs como uma instituição muito importante, eu visitei o museu pela primeira vez, eu já era, eu já estava, eu já era adolescente, enfim, eu não tinha tido essa oportunidade e eu sempre tive um enorme respeito pela instituição. Agora, diga-se de passagem, já que te fizesse essa pergunta, eu nunca me ocorreu que eu dirigiria o Margs alguma vez, talvez porque antes não tivesse passado pela minha cabeça o que, qual seria o meu projeto para o Margs, como eu tinha na época em relação ao Instituto Estadual de Artes Visuais e, subsequentemente, em relação ao MAG. Mas, voltando à tua pergunta, uma coisa que era muito clara para mim era de que o Margs não tinha um setor pensante, e isso era a curadoria. Nós, então, criamos um núcleo de curadoria e criamos a função de um curador-chefe. O Margs era, já agora em 2011, ainda agora em 2011, o Margs era um dos poucos museus brasileiros que não tinha curador. Por exemplo, se você pensar que a Pinacoteca de São Paulo tem oito curadores. O Museu de Arte Moderna tem curador de São Paulo, o Museu de Arte Moderna do Rio, o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo e assim por diante. Os grandes museus brasileiros têm curadores. Curadores são fundamentais porque eles são, é o centro reflexivo e de pensamento da instituição. e também porque eu tenho uma visão muito clara de que diretores têm um trabalho enorme para fazer dentro de uma instituição. Eles têm que estabelecer relações institucionais, eles têm que conseguir dinheiro para o museu, eles têm que dar um certo encaminhamento para as pessoas que estão trabalhando e liderar a equipe que vai realmente tocar o museu para frente. assim como incentivá-la. O que eu sempre vi também era muito personalismo em relação a esses museus mais localizados fora do eixo. Em que? O que na verdade acontece na falta de um curador é que as pessoas batem na porta do diretor e ele acaba decidindo que exposições vão ser realizadas sem que isso tenha um pensamento que continue e que tenha sentido para o perfil daquela instituição. Então, para nós era claro isso. Criamos já no primeiro mês um núcleo de curadoria, a função de curador-chefe que assumiu o historiador José Francisco Alves na época e hoje ele nos deixou para outras tarefas de trabalho pessoais e assumiu a curadora Ana Zavadil de dois anos para cá. O que acabou surgindo em alguns momentos foi o seguinte, a demanda de exposições que o Margues tem realizado e diga-se de passagem, todas elas, com exceção de três, foram organizadas integralmente pela instituição, financiadas pela instituição, pensadas pela instituição e postas em funcionamento pela instituição, foram feitas através do núcleo de curadoria. A primeira exposição que eu realizei no Margues, que chamou Museu Sensível, era uma exposição sobre a obra de artistas mulheres. E essa exposição ficou sobre a minha responsabilidade porque não havia no momento uma pessoa que tivesse tanta sintonia com questões feministas, porque a minha orientadora nos Estados Unidos é uma jovem feminista da área de história da arte, que havia se graduado com a Linda Norklin, que é uma artista, que é uma historiadora, a maior historiadora feminista dos Estados Unidos, talvez uma das mais importantes atuando hoje no mundo. Então, eu tinha tido essa experiência e eu achei que era o momento do Margues fazer uma exposição crítica que reavaliasse a situação e as condições institucionais através das quais o Margues havia colecionado a produção de artistas mulheres ao longo desses anos. E daí resultou aquela primeira exposição. Essa foi a única razão. Eu, na verdade, me lembro que um dia eu me reuni com o curador e disse assim, eu não tenho interesse em fazer exposições, eu preciso ter tempo para fazer outras coisas no museu que são indispensáveis para o museu, inclusive para que vocês possam trabalhar. Mas surgiu essa e um ano depois eu fiz a exposição Cromo Museu, que tu tens o catálogo aí, que eu acho que é a exposição mais polêmica, entre aspas, vamos dizer assim, que o museu fez até agora. O que aconteceu nessa exposição também? Essa exposição era uma exposição que talvez pudesse, pelo perfil dela, só pudesse ter sido feita por mim, porque eu fui, eu tive essa ideia há muitos anos de fazer essa exposição e nunca consegui colocá-la em prática, porque a ideia basicamente da exposição é o seguinte, nós resolvemos assim como várias exposições do Margues, nós discutimos várias problemáticas que dizem respeito à rotina museológica, por exemplo, o aparato do museu. Como é que a gente percebe as obras? Como é que a gente entra no museu e a gente percebe essas obras através de um fundo branco que simboliza o isolamento da obra em relação à cultura, por isso ele é branco? Famoso cubo branco. Isso, famoso cubo branco. O que nós resolvemos fazer com essa exposição? Nós resolvemos basicamente retirar essas obras do seu contexto de privilegiado, de estarem isoladas do mundo e colocá-las de volta no mundo simbolicamente, através da inclusão desse vasto universo colorido que é essa grade cromática que cobriu todas as paredes do museu, onde o museu foi pintado com cerca de 150 cores especiais e sobre as quais foram colocadas essas obras. E tu escolheste as cores, tu escolheste cada painel? Eu acho que aí entra um aspecto, tem um aspecto interessante de ser revelado aqui já nessa entrevista, que eu sou uma pessoa muito detalhista e obsessiva. E esse projeto, ele era um projeto muito planejado, ele tinha que sair perfeito. misturar aqui, porque é uma loucura. Foram 150 cores especiais produzidas pela Killing, que foi a patrocinadora da exposição, Dicas de Passagem, numa parceria conosco. Isso aqui são os painéis onde estarão expostos os quadros. Aqui está um quadro do Brito Velho. E essa exposição, ela é fundamental que se diga também o seguinte, como várias exposições nossas, elas se debruçaram exclusivamente sobre o acervo do museu. Então, aquela primeira que eu havia te falado, que era uma exposição, que foi a primeira exposição feminista da história do Marx, o Museu Sensível, foi exclusivamente sobre o acervo do museu, o Cromo Museu também, cerca de 250 obras, ocupou, essa também foi a primeira exposição que ocupou todas as galerias do museu. Em nenhuma outra ocasião isso havia acontecido. O que aconteceu com essa exposição é o seguinte, a nossa proposta era de que o espectador entrasse no museu e tivesse que se defrontar, tivesse que deixar de fora os seus pré-conceitos, vamos dizer assim, em relação a determinadas obras, principalmente as obras canônicas, o Portinari, de Cavalcante, Leopoldo Gotuso e todas essas obras que o museu possui e que são conhecidas do público de muitos anos. E eles veriam essas obras num outro contexto. Eles teriam que revê-las, vamos dizer assim. Acho que, nesse sentido, ela é uma exposição excepcional e ela quebra determinadas barreiras que são consolidadas pela rotina museológica em que as coisas são muito engessadas numa determinada, num determinado grupo de convenções. Que quando a gente entra no museu, a gente espera que a gente veja as exposições sobre uma luz perfeita, sobre um fundo branco e assim por diante. E isso exigiria do espectador um pouco mais de esforço de que ele tivesse que repensar isso dentro do universo da cultura, sobre esse fundo da cultura. Como é que o espectador reagiu a essa? Foi polêmica, mas o saldo geral disso? Deixa eu dizer uma coisa que eu tenho falado constantemente e que eu acho que é muito verdade. As nossas... O que a gente tem observado nessas exposições e o Margues tem feito uma série de exposições muito inovadoras nessa gestão é de que a nossa dificuldade maior não é com o público em geral. E eu acho que muitas vezes os diretores, os curadores e os profissionais de museus subestimam a inteligência do público. A nossa dificuldade sempre é com os especialistas. Eu acho que os especialistas, por terem determinada concepção de como... do que seriam as obras canônicas, as obras mais importantes, de que a história da arte deva ser constituída de obras-primas, de que... o universo museológico constrói a leitura de uma determinada forma e assim por diante, eu acho que essas concepções fazem com que eles reafirmem as suas vontades de que exposições se fazem de determinada maneira. A verdade é que é função dos museus inovarem, porque os museus, eles... O que eles fazem essencialmente? Evidentemente que além da missão básica deles de colecionar, preservar e exibir, eles têm uma outra função que é fundamental, que é de produzir conhecimento. E produzir conhecimento sobre exposições é apresentar novas plataformas de exposições, fazer com que essas leituras possam ser revistas e inovadas, rever as nossas concepções, quer dizer, propiciar condições para que a gente possa rever as nossas concepções do que sejam as obras-primas, de como a história da arte é constituída, de como nós nos relacionamos com a arte, de como a percepção funciona, de como são os rituais de um museu, por exemplo, e uma série de outras premissas que são consolidadas através da nossa cultura. O teu projeto inicial, tanto que tu fizeste o Ateliê Livre, fizeste o Instituto de Artes, era ser um artista plástico, chegaste a fazer exposições, chegaste a participar do Salão do Jovem Artista, da RBS. O que aconteceu com o artista plástico? Deixa eu dizer, eu acho que muitos, eu considero isso uma bênção, de que eu tive a oportunidade de começar a minha formação artística e hoje, trabalhando na área de administração de arte, eu consigo, por exemplo, me colocar muitas vezes do lado do artista. Então, eu acho que eu trago dessa formação essa característica e essa vantagem, vamos dizer assim. Mas adicaste disso? Uma coisa que eu acho que aconteceu, eu investi muito na minha carreira artística no início, realizei exposições individuais em instituições importantes, como o Museu de Artes Moderna de São Paulo, comecei a minha trajetória artística muito cedo, com 18 anos, imagina. E qual era o teu veículo de comunicação? Era escultura, pintura, desenho? Então, eu trabalhei sempre com escultura e instalações. No início, pela minha formação universitária e artística, eu comecei a fazer desenho e pintura, mas fiz muito pouco. Fiz mais quando eu estava realmente na universidade. Depois, eu desenvolvi uma trajetória em que eu me dediquei a escultura e instalações. Mas, uma coisa que é importante dizer é que eu acho que eu fui muito feliz e eu bem sucedido, eu posso dizer assim, do ponto de vista pessoal, inclusive, durante o período em que eu estava produzindo arte. Mas eu me dei conta, Ivete, em determinado momento, que eu tinha uma capacidade, primeiro, eu tinha uma inclinação forte para a área teórica, que também estava relacionada muito à força conceitual do meu trabalho. Ou seja, havia uma certa ligação. Mas, eu me dei conta de que era importante em um determinado momento não só produzir o trabalho, mas também veicular esse trabalho de uma maneira profissional, como hoje, inclusive, é requerido muito mais do que a minha geração de um artista que se pense profissional. Ocorre que, em determinado momento, eu me dei conta que eu tinha um... Isso eu estou confessando pela primeira vez aqui em público, num programa, de que havia alguma coisa nesse processo que me incomodava e era uma parte que o artista tem que desenvolver na sua trajetória profissional de se promover a todo momento. Ele tem que, de fato, justamente por acreditar no seu trabalho, colocar ele à frente para fazer com que ele se mova diante da visibilidade pública. E isso, para mim, eu achei que era uma coisa difícil. E não era difícil para mim, entretanto, eu descobri em algum momento que fazer isso para outros artistas. E aí, eu acho que foi uma epifania que eu tive, que eu me dei conta que eu era muito mais feliz se eu pudesse dedicar essa energia em colaborar em projetos com outros artistas e, por isso, já uma inclinação que eu já vinha desenvolvendo na área de administração pública de artes visuais. Ela mostrou, para mim, um dia eu pensei, é isso mesmo, eu acho que é fantástico fazer arte, mas eu acho que a minha realização pessoal e a minha independência e a força e a energia que eu sou capaz de botar para desenvolver projetos para outros artistas é muito maior. E aí, de transformar-se naquilo que tu disseste que te cria alguns problemas, num especialista. Sem dúvida. Como é que os especialistas te trataram enquanto tu investias no artista plástico? Com muita resistência. Mas eu acho que isso não era resistência específica do meu trabalho ou a mim, pessoalmente, mas eu acho que de geração. Eu acho que essas coisas são muito de geração. Eu fazia parte de uma geração de artistas que estão aí hoje trabalhando, como a Lúcia Koch, que fez uma carreira internacional, está fazendo uma carreira internacional, Elaine Tedesco e vários outros artistas muito importantes, Rochelle Coste, isso falando dos artistas daqui de Porto Alegre. E esses artistas são muito bem sucedidos. E eu acho que havia, na época, uma resistência à nossa produção artística porque elas quebravam muitos parâmetros. Todos esses artistas trabalhavam, com exceção da Rochelle, que trabalhava com fotografia, trabalhavam com escultura. Nós fizemos parte de um movimento que na época chamou Nova Escultura Gaúcha. E isso quebrava diversos parâmetros com a geração anterior de escultores. Portanto, obviamente, que haveria uma certa resistência. Era natural. Pois é. Tu estás querendo agora quebrar como curador-chefe da décima Bienal do Mercosul. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Dá certo? Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Galdêncio Fidelis, que, além de diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, é também curador-chefe da décima Bienal do Mercosul. Os contatos com a nossa produção vocês já sabem pelo nosso endereço eletrônico primeirapessoa arroba tve.com.br ou pelo nosso telefone 32 30 15 68. Além disso, Facebook primeira pessoa. Galdêncio, tu estás de curador-chefe de vários curadores. Quantos curadores tu tens sobre a tua chefia? Olha, nós resolvemos abandonar um modelo que a Bienal havia utilizado. Na verdade, abandonar plenamente. Mais uma vez. Abandonar plenamente. Que é o seguinte, a Bienal, até a quinta Bienal, ela era, ela tinha um modelo de representação por países. Então, haviam curadores dos diversos países que estavam na Bienal. E tu estavas na quinta, tu eras representante do Brasil? Isso, não, na verdade, eu era curador-adjunto. Tinha curador-chefe, curador-adjunto e os curadores por países. O que ocorre, esse modelo, que era muito interessante para a Bienal do Mercosul, porque já é um pouco similar à Bienal de São Paulo, mas ele acarretava determinados problemas. O que ocorria? Quando esses curadores eram escolhidos, eles acabavam trabalhando menos sobre o todo da Bienal e mais sobre os seus países, se concentrando demais nos seus países e, inclusive, essas forças daí causavam um determinado desequilíbrio na formação conceitual da Bienal. Uma das coisas que nós fizemos e que é fundamental... Só me sinto uma coisa. Nós quem? Como é que se cria isso? Como é que você decide isso? Bom, na verdade, assim, quando eu fui convidado a ser o curador-chefe da décima Bienal... Fosse convidado pelo presidente da Bienal? Pelo presidente da Bienal? que discutiu isso com o Conselho? É uma série de passos hierárquicos que aí, na verdade, claro, eu recebo o convite no final do atual presidente. O que ocorre é que era muito claro para mim que uma das coisas que a décima Bienal deveria fazer era um resgate do substrato histórico que a primeira Bienal deixou e que lançou um lastro, vamos dizer assim, para que a própria Bienal do Mercosul se constituísse. O que aconteceu naquela Bienal que é fundamental? O Frederico Moraes, que era curador, ele resolveu, e era uma atitude política muito forte dele, fazer o que ele disse na época, que era reescrever a história da arte da América Latina. porque ela havia sido, e até hoje, de certa forma, é assim, escrita sobre uma perspectiva euro-americana, euro-americana, eurocêntrica, na verdade, vamos dizer. Então, era preciso que essa história da arte fosse recontada sobre a perspectiva dos profissionais e daqueles comprometidos com a arte latino-americana. Eu acho que isso resultou numa exposição excepcional, a primeira Bienal é excepcional. Ao longo das outras Bienais, isso mais ou menos foi seguido e depois abandonado nas últimas, quando houve uma participação muito maior de artistas dos Estados Unidos, da Europa e até de outros países, de outras áreas, como de países da África, do Leste Europeu e assim por diante. O que nós queremos, vamos retomar nessa Bienal? Nós vamos retomar uma visada visada, exclusiva sobre a América Latina. Abandonando determinados clichês, inclusive, sob o ponto de vista, eu acho que quando a gente fala, Ivete, muitas vezes externaliza preconceitos. Então, nós vamos abandonar essa nomenclatura arte latino-americana e vamos falar sob o ponto de vista exclusivo de uma determinação geográfica. Arte da América Latina. E essa Bienal se dedicará exclusivamente sobre a arte da América Latina, incluindo o que é a parte da América Latina e que nunca foi contemplado na Bienal de uma maneira mais categórica e mais densa e contundente que a América Central. Para isso, nós achamos, e isso daí eu falo nós porque nós já discutindo com a diretoria e com a equipe, que precisaria um grupo de pessoas, não mais representando determinados países, mas um grupo de pessoas, de profissionais que conseguisse estabelecer uma coesão para esse projeto. Então, nós temos um curador adjunto de Porto Alegre. Eu acho, eu sempre defendi que é preciso a gente valorizar os nossos talentos aqui, que é o Marcio Tavares, o atual diretor do Museu de Direitos Humanos do Mercosul, recém-fundado. É um jovem historiador. Ele, então, será o curador adjunto, que vai trabalhar mais próximo aqui em Porto Alegre. Nós temos o Ramon Inostrosa, que é um curador do Chile, um curador da Argentina, Fernando Davies, uma curadora do México, Carmen Sebreiros, e um curador do Rio de Janeiro, Rafael Fonseca. Estratégicamente, essas pessoas foram escolhidas não só pela sua localização, mas também pela capacidade profissional e pela contribuição que eles conseguiriam dar a esse projeto que a gente está imaginando, que é um projeto bastante complexo. Como tu mencionaste, se chama Mensagens de uma Nova América, que é um título já bastante politicamente definido, e ele, basicamente, ele interpõe o seguinte enunciado, ele diz de antemão que a América que nós vamos considerar não é aquela América mais culturalmente construída e que se pensa como sendo exclusivamente dos Estados Unidos. É uma América que está se alinhavando em termos de arte? Se alinhavando e também, vamos dizer assim, se autodefinindo e se projetando para o mundo. Tu já estás trabalhando? Estamos trabalhando, em termos de arte. Como é que tu faz isso? Eu quero saber como é que um curador avalia um trabalho que vai ser apresentado em uma Bienal? De um modo geral, são conceituais, né? Na verdade, na verdade, assim, eu acho que é uma questão de método. Como é que tu trabalhas? Como é que eu trabalho? Eu trabalho sempre como projeto. Cada uma das exposições que eu fiz ou que os curadores que trabalharam comigo no Museu de Arte do Grande Sul, por exemplo, fizeram, existe um projeto. A gente não sai, a gente não, as escolhas são definidas a partir de um projeto. Essa Bienal, ela tem um projeto bastante complexo, dividido, dividido em quatro grandes eixos conceituais e dentro desses eixos conceituais, nós vamos ter oito grandes exposições que vão formar um todo, mas esse todo é coeso, essas exposições não podem ser isoladas. E o cerne dessas exposições é basicamente o seguinte, nós vamos mostrar a produção da América Latina, não que aquela que é absolutamente inédita, mas aquela que ainda não foi vista em seu conjunto e não foi vista da maneira que nós pretendemos mostrá-la. Porque, acho que uma questão fundamental em exposições, Ivete, é o seguinte, uma coisa é nós mostrarmos obras que uma outra exposição pode mostrar, um outro curador pode mostrar. A maneira que nós contextualizamos essas exposições é que é fundamental para promover a legibilidade e para dar clareza de como o público vai ver essas obras. E aí, nesse processo, nós queremos reavaliar determinados clichês, determinadas concepções atrasadas sobre a produção desses países da América Latina, nós queremos revisar aquilo que foi construído muitas vezes erroneamente como sendo o cânone da produção latino-americana, agora usando latino-americana porque é uma construção já também preconceituosa, de que a arte latino-americana se diferenciaria da arte americana e da Europa e normalmente como derivativa. Tudo isso, nós queremos construir uma exposição que repense essas questões, mas repense isso a partir da visualidade. A gente não quer criar uma teoria para fazer isso, porque isso a gente escreveria um livro. Eu quero saber como é que tu encontras o artista, por exemplo, nós estamos no Brasil e tu vai ter representantes brasileiros. Como é que tu detectas o cara que tem uma coisa importante e nova para te dar? Porque eu acho que essa é uma exposição que vai ter um caráter muito mais museológico do que as exposições anteriores. Então, na verdade, assim, nós vamos construir, embora nós vamos, isso vai, essa exposição venha a ser uma exposição de arte contemporânea, ela é uma exposição que vai oferecer para o visitante um substrato histórico muito forte. inclusive incluindo obras que devem recuar até finais do século XVIII. Não serão muitas, mas elas serão fundamentais para pontuar determinados aspectos para que quando o espectador chegue na produção contemporânea, ele entenda que o universo da arte é um universo interligado, ele é um universo que não necessariamente responde a uma linearidade coerente, ou seja, não é uma coisa necessariamente produzida através da outra, porque a arte é feita através de recusos, avanços, retrocessos, enfim, mas que a arte se retroalimenta de diversos períodos. Então, ela será, em primeiro lugar, uma exposição não cronológica e ela vai se centrar em temas e conceitos que vão permitir que o visitante entenda ou vamos dizer assim, tenha uma outra perspectiva do que é a produção desses países da América Latina. Ou seja, neste momento, tu já sabes mais ou menos que artistas brasileiros vão participar. Ainda não. O que a gente sabe é o seguinte, é que nós, quer dizer, obviamente que a gente tem uma intuição, a gente tem uma ideia, mas uma das coisas que eu acho fundamental de dizer aqui, que eu não quero deixar de dizer, é o seguinte, essas exposições, assim como várias outras que eu tenho feito e que eu tenho, e que as pessoas que têm trabalhado comigo têm também se empenhado em fazer, porque, na verdade, é um novo modelo de pensamento, é que a gente não trabalha com artistas, com personalidades, a gente trabalha com obras. Então, quando tu inclui uma obra numa exposição, ela está lá para exercer alguma função de clareza, de dar clareza e de mostrar, evidentemente, o potencial artístico que ela tem e assim por diante. Mas ela está lá porque ela é uma escolha de uma obra. Então, isso é um conjunto de obras. O que acontece, qual é o resultado disso? O resultado disso é o seguinte, que na hora de nós compormos uma exposição, a gente não convida o artista, a gente não pensa no artista num primeiro momento, a gente pensa na obra e na contribuição que algumas obras daquele artista possam vir a dar para esse conjunto de obras que vai se transformar nessa exposição. Desde que a obra exista. Desde que a obra exista, eu entendi. Agora, quando tu faz as instalações, por exemplo. Mas aí, eu acho que há um... Claro, o que tu está falando é das obras comissionadas, inclusive. Mas aí, eu acho que tem um aspecto importante que é o seguinte, em algum momento da exposição, e eu acredito que essa exposição terá poucas obras comissionadas em relação às outras, nós precisaremos, nós vamos precisar, por uma questão conceitual, de colocar determinadas questões, principalmente quando a gente se aproxima da produção bem contemporânea, para dar também clareza àquele substrato histórico que a gente construiu através da exposição. E para isso, algumas obras serão comissionadas. Haverão também obras que já estão no ateliê do artista, ou que foram produzidas há cinco, dez anos atrás, ou que até... Sim, essa existe. Mas nós temos que buscar isso como maneira de compor esse conjunto, porque a gente tem que se deslocar um pouco da ideia de que, assim, uma exposição como essa é um elenco de, vamos dizer, grandes nomes eleitos, como normalmente se materializa naquele famoso lançamento da lista dos artistas próximo ao Bienal. Mas sim de que é um conjunto de obras e que, eventualmente, são produzidas por artistas. E tu já sabes que espaço a Bienal vai ocupar? A Bienal... Nós estamos numa extensa discussão sobre isso ainda, mas evidentemente que ela ocupará os espaços que sempre ocupou, como o Museu de Arte do Grande do Sul, o prédio do Memorial, que é, enfim... Os armazéns não, os armazéns... Os armazéns do Cais do Porto não estão disponíveis. Nós estamos estudando outras alternativas porque uma das características dessa exposição é que, para que nós consigamos fazer uma exposição com o mínimo de clareza e coerência, ela tem... Ela precisa atingir uma certa grandiosidade. Por quê? Porque nós, inclusive, queremos dar conta, na medida do possível, da produção desses países como um todo. É evidente que não será uma exposição exaustiva, mas precisa haver a contribuição de um país como a Costa Rica, por exemplo, ou precisa... E todos esses países que, evidentemente, nem sempre estiveram na Bienal, tanto aqueles que fazem parte do Mercosul como aqueles que não fazem parte do Mercosul e outros países que têm participação menor. Quando se pensa, por exemplo, nós teremos uma exposição que vai tratar especificamente do Barroco. Quando se pensa no Barroco, eu tenho que ter fortes contribuições do México, do Barroco Andino, do Barroco Brasileiro. E isso, por si só, já é uma vastidão enorme para dar conta. Ao todo, são oito exposições. Para compor essas exposições, eu preciso ver quais são as grandes contribuições ao longo desse período, como eu tinha te falado, final do século XVIII até a contemporaneidade, quais são as grandes contribuições artísticas que são, que essa exposição tem obrigação de dar relevância. E para isso, isso, evidentemente, que vai implicar um conjunto de obras significativo. Olha, eu fico aqui torcendo para que você tenha fôlego, para que dê tudo certo e que você consiga ser tão criativo como se fosse num museu. Obrigado. Com os projetos que você apresentou. Muito obrigado. Muito obrigado por estarem aqui. E obrigado a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite. Até lá. E aí E aí E aí E aí Amém.